Olá pra todos, aqui é o Flash Baby, e eu vim aqui hoje mostrar pra vocês o absurdo que é o Ghostface nesse modo novo de apagando as luzes em colaboração com Castlevania, né, que é a temática de Castlevania e tudo que o modo consiste em, a maioria deve saber, mas pra quem não sabe o modo consiste em a visão de todo mundo fica limitada, então tanto os sobreviventes quanto o killer, eles tem uma visão muito limitada do mapa, assim, dos geradores, de tudo, assim, tipo, o campo de visão deles é limitado, fica tudo escuro não tem HUD, então você não mostra ali no canto quantos geradores faltam, barrinha de progresso de gerador, não mostra não mostra nada, não tem nada, HUD, nada, e também qualquer killer não bate coração, não tem raio de terror não tem nada, a única coisa que mantém é a luz vermelha, certo? Cara, do que eu joguei esse modo aqui eu achei esse modo completamente killer-sided, sabe, é um modo muito mais voltado pra que o killer saia bem do que os sobreviventes, lógico, tem as partidas que isso não acontece, né, obviamente, eu mesmo já cheguei a perder algumas partidas, mas a minha taxa de vitória de killer aqui é muito alta, e de sobrevivente a minha taxa de derrota é muito alta também, entendeu, é muito mais difícil pra sobrevivente do que pra killer esse modo, na minha opinião. Dito isso, peguei o Ghostface pra testar, joguei umas partidas com ele, e cara, ele é absurdo, por quê? A sensibilidade dele de ficar invisível, entre aspas, né, que nesse modo você fala, ué, mas nesse modo nenhum killer bate o coração, então o que adianta? Adianta no sentido de que quando você tá nesse modo e alguém olha pra você e te revela, a pessoa fica destacada, e nesse modo é muito fácil você perder o sobrevivente de vista, porque ele não deixa, ele não deixa a marca também, ele não deixa a marca de pegada quando ele corre. Então, esse negócio de quando o sobrevivente olhar pra você, ele ficar destacado é muito forte ó, tá vendo, ó, eu não sei, eu não ia achar esse cara aqui, mas aí ele ficou olhando pra mim e se denunciou. Outra coisa, candelabro, cara, os candelabros eu acho que eles mais atrapalham o sobrevivente do que ajudam, porque ele fica brilhando, então é muito fácil de você achar ele, porque ele fica brilhando, ó, segue, lembra de seguir as poças de sangue também, esse cara seguiu pra cá ó, é, perdi ela de vista ó é, nesse caso aqui eu não sei como eles estão adivinhando que eu tô chegando aqui, esses caras estão com uma predicção muito forte ó ó ó ah, deixou o candelabro ali por quê? Justamente pelo que eu falei, o candelabro mais atrapalha do que ajuda, gente nesse modo aqui, esse candelabro mais atrapalha do que ajuda o sobrevivente na teoria, ele ajuda a, tipo não deixar o que, tipo, esse gancho tá lá dentro, ela vai fugir não vai, não vai, não vai na teoria, ele serve pra você conseguir ver a aura dos geradores e derivados aqui, ela ataca o negócio, não tem problema, a gente vai atrás dela e põe no gancho de novo sempre tenta também ficar na cabeça quantos geradores foram feitos que nesse caso foram um, não foi um gerador que foi feito só ó, quebra isso daqui eu não sei o que esse cara tava fazendo aqui, moscando não entendi mas é bom, ó, quando você acha mais de um sobrevivente junto é ótimo, porque quer dizer que tem menos sobrevivente fazendo gerador sem você tá vendo voltaram pra esse gerador ó caramba mas esse povo é foda, cara isso, derruba a palha nossa, tá com lanterna mas não adiantou não toma, vai princesa caroço muito raro achar lanterna nesse modo também, tá então não fica se preocupar muito com ficar cego não, é bem raro geralmente a maior parte das vezes que você vai achar nos baús é candelabro e o candelabro é uma bosta nesse modo tá sobrevivente o candelabro serve pra você só botar em cima do gerador e só não fica andando com ele que você vai tomar no seu cu porque o killer te acha muito fácil com o candelabro ó lá, fizeram um gerador com o candelabro em cima aí tá vendo que fica tudo a aura dos geradores, eles somem mas é por pouco tempo é, mas some achei esse cara aqui completamente aleatório a gente já pega ele, já põe num gancho aqui e já vamos patrulhar o gerador ó, tem 3 geradores aqui e 2 aqui, ou seja fizeram 2 geradores faltam 3 vamos ficar de olho aqui o susto que essa menina ia ser levada não tá escrito ó ó, acho que eu pego, hein peguei salvaram, não tem problema vamos patrulhar o gerador um pouco porque eu não quero deixar eles fazerem todos os geradores não e eles estão muito longe dos geradores estão fazendo esse daqui, ó e ela me viu não tem problema não, que ela me viu ó, não precisa nem marcar esse cara porque esse cara tá machucado já ó essa daqui eu posso bater nela pega esse marmanjo já põe no gancho largou o candelabro aqui vamos voltar pro... caralho, não, mas esse povo ele tá demais eles estão demais, né perdi eles difíceis ainda perdi completamente esse povo tá ligeiro ah, mas você voltou fazer gerador comigo rondando aqui aí você pediu também, né aí você pediu também, né princesa caroço é, terminaram aqui lá, eu sabia e... ah não, calma lá então... agora que falta dois geradores ainda ixi, então tá de boa raçudos esses daqui são raçudos ó vamos pegar essa princesa caroço vagabunda, tá com o negócio vamos voltar pra lá então tô afim de ir atrás dela, né oh, filho tá vendo? ó o candelabro ferrando, cara esse candelabro ferra com o sobrevivente, cara não usem o candelabro pegou o candelabro? vai põe no gerador melhor coisa que você pode fazer, cara ó, esse daqui foi de base já você tá vendo como ele é forte, cara? eu gosto de ser muito forte, cara nesse modo ó eu vou tentar marcar ela porque daí se eu conseguir pegar ela tá fudida tem um tempinho agora pra coisa desativar daqui a pouco a gente volta pra lá porque aquela lá, ela tá ferrada acho que ela vai esperar ainda dar o tempo da minha habilidade desativar essa daqui não não entendi o que 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 ela que que eles quiseram fazer aqui moscando desse jeito a gente já volta pra lá estoura esse gerador de novo sempre quebra esse candelabro já salvou eu volto pra cá segue as poças de sangue que eu já perdi já quando eles fizerem mais um gerador a vantagem vai ficar completamente pra mim ó essa querida vai de base deixa é eu ia esse daqui já tá mexendo o saco deixei lá vamos enganchar outra cadê? aqui ah filha da puta ah vamos pros geradores vai esses daqui esses daqui eles me fizeram jogaram bem jogaram bem aqui três geradores um do lado do outro tudo zerado esse povo não vai sair daqui ó lá um quitou já sabe que não tem como são três geradores muito perto do outro e que não tem como fugir ó olhou pra mim se denunciou é agora eu perdi essa luz aqui me atrapalhou eu ia seguir ela pelo candelabro cadê? ah ó tá vendo ó ficou olhando pra mim e se ferrou ó essa daqui já se entregou também né essa daqui já se entregou essa daqui vai pro gancho eu não sei ah tá aqui ó esse daqui é o bot ainda pronto essa Claudete muito provavelmente ela vai acabar fugindo pela escotilha que a única coisa mais fácil aqui pro sobrevivente é a questão de achar a escotilha na minha opinião isso aqui ó ativou a mortalha porque se por acaso o Moscai olhou pra mim eu descubro onde ela tá e tchau se eu conseguir achar a escotilha e fechar muito que bem se não já foi três entendeu pra vocês verem o quão forte é o Ghost fez nesse moto achei a escotilha o foda é que os portões eles estão muito longe uns dos outros um do outro ó aqui ela desistiu tá o que ela tava tentando fazer aqui é uma técnica muito boa que você faz tá você vai tentando você vai abrindo o portão de pouquinho em pouquinho você abre um pouquinho e se esconde abre um pouquinho e se esconde por quê? porque daí o killer tem que ficar fazendo isso que eu fiz de ficar indo e voltando indo e voltando e aí a chance dele te encontrar é menor só que nesse modo é muito mais difícil fazer isso porque não tem coração e não dá pra você ver de longe se o killer tá vindo e é mais pelo negócio de não bater o coração então ela moscou de tentar tá abrindo e eu voltei ali entendeu? mas vocês estão vendo como é forte? esse bicho é muito forte cara nesse modo vamos outro agora pra vocês verem mais uma vez como é que ele fica em ação corte instantâneo então estamos de volta aqui com a nossa segunda partida então ó começou fica invisível e já vai estourando o girador aqui estão fazendo ó vou pegar alguém aqui no pulo ó tinha três aqui fazendo ainda ó estoura aqui deixa ele parar quer ver que alguém voltou? não ninguém voltou alguém quase se expotou aqui tá os três ali ah sem vergonha tá todo mundo aqui ó fizeram um ai esse cara aqui ele sabe jogar tá é mas eu também sei ô bobão eu também sei bobão um ganchinho aqui pra você estoura esse girador a ada tá quase completa do do stalk terminaram gerador ali ali em cima fizeram dois já ou seja falta três aonde? aqui ó é aqui eu vou perder ele cara ele escorre pra essa escuridão então é muito difícil de você chegar tá não ser que ó ele faça um caminho meio óbvio aqui com as poças de sangue dá pra você seguir as poças se não muito difícil tá tenho que sempre lembrar até em mente que já fizeram dois então faltam três giradores uma atrás do próximo girador fizeram lá nossa eles vão bem no que eu não tô velho já fizeram três giradores falta só dois bom pra vocês essa partida eu acho que eu vou perder tá essa partida eu acho que eu vou perder porque eles estão indo muito bem com o negócio dos giradores estão fazendo girador aqui quebra essa merda desse candelabro estoura aqui melhor bate aqui estoura esse girador eles vão fazer esse girador não entendi o que essa hada quis fazer aqui ó esse daqui eu consigo pegar pronto esse vai pro gancho de novo vamos dar uma olhada já nesse daqui não é terminaram vou ter que ficar nesses agora vamos bater aqui que eu já perdi aqui lá ah vagabunda ah essa não é a hada vamos voltar pro gancho que devem ter salvado ele do gancho salvar agora esse daqui vai pro gancho então pega esse daqui vamos pôr no gancho que o outro tava caramba mas esse povo tá foda vai pro gancho de novo vai esse daqui já morre direto fez cagada vai morrer esse girador não vão fazer e agora eu vou atrás dessa daqui opa tem alguém machucadinho aqui é tem alguém machucadinho aqui com candelabro ainda e você que não larga a mão né alguém vai ficar pra trás aqui pronto os dois caíram enganchar os dois e atrás da outra ainda que tá machucada vem cá filho salvou do gancho tá bom é o que ela tinha que fazer mesmo senão não tinha jogo aqui pessoas coitadas estavam me esperando de algum lugar daqui você se denunciou foi olhar pra mim e se denunciou não vi vem aqui vem vem cá vem fia você vai para o saco agora não acho que a outra vai terminar o gerador mas já perdi essa de vista então a gente volta pra cá não fizeram tá vendo eles tão fodido cara chega nos três geradores final não tem o que eles fazer se eles voltar para aquele gerador tentar terminar eu pego dois geradores zerados um até que tá começado não vai adiantar nada porque ele tá muito perto eu consigo chegar lá muito fácil ó acabou aqui ó pra essa daqui acabou eu não vou nem atrás de coisar aquele gerador porque não tem necessidade essa ada já vai pro saco também perdi ela é muito fácil perder eles aqui tá lá olha que bosta se não fosse pela escotilha cara ela deu muita sorte também abriu escotilha ela achou mas então você tá vendo é no mínimo três pessoas no mínimo três você mata com o ghost face aqui velho não tem como o bicho é muito forte nesse modo não tem como não se esqueça também que eu faço live aqui no canal toda segunda quarta e sexta às duas horas da tarde fiquem ligados não percam as lives e é isso um beijo abraço fui em e um time for e o tá e mais Amém.